Foi grande a procura nos postos de saúde no primeiro dia da campanha de vacinação contra a gripe no Estado. Além das vacinas, a campanha RS contra a gripe coloca à disposição da comunidade um canal telefônico, materiais impressos, vídeos e um site para esclarecimentos de dúvidas e orientações sobre a doença. Silvana trabalha em uma lavanderia hospitalar. Pela sua profissão, tem direito à vacina na rede pública. Logo cedo, ela e a filha vieram fazer a vacina contra a gripe, o que já é uma prática nos últimos anos. Em função da sua profissão, é super importante? Isso é bastante importante. E ela, como é que está? Ela vacina sempre? É o segundo ano que ela vacina. E como é que você se sente, assim, tendo essa garantia? Ela tem uma imunidade melhor. Como Silvana e a filha, muitas pessoas procuraram um serviço de vacinação nos postos de saúde. A vacina imuniza contra diversos vírus causadores da gripe, entre eles o influenza H1N1, o maior causador de mortes. Até a última sexta-feira, o vírus influenza já tinha provocado 18 mortes no Rio Grande do Sul. Apenas uma das vítimas tinha sido vacinada, mas essa pessoa tinha outros problemas de saúde. Estudos científicos mostram que a vacina pode reduzir em até 45% as hospitalizações e em até 75% a mortalidade pela gripe. A senhora faz a vacina todo ano? Todo ano. E como é que a senhora se sente após a vacina? Bem, nunca me deu nada, nem nada, nada. Os principais públicos da campanha de vacinação contra a gripe são pessoas com mais de 60 anos de idade, gestantes e mães de bebês de até 45 dias, população indígena e pessoas portadoras de doenças crônicas. A campanha RS contra a gripe foi lançada hoje pela manhã, cinco dias antes da campanha nacional, em função do avanço do vírus influenza no estado. A campanha é também de prevenção. Uma parceria entre a Secretaria Estadual da Saúde, o Telesaúde da URGS e o CREMERS vai oferecer informação à comunidade. Os cuidados que a gente deve ter quando estiver doente, procurar evitar ambientes com concentração de pessoas, o cuidado que deve ter com as secreções, com o espirro, com a tosse, nunca usar as mãos para se proteger, usar sempre lenço de papel descartável, lavar as mãos exaustivamente, antes das refeições sempre, procurar não compartilhar utensílios domésticos como copo, garfo, faca, nem mesmo o chimarrão. A campanha de vacinação vai até o dia 20 de maio, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, nas unidades básicas de saúde de todos os municípios gaúchos. É necessário apresentar a carteira de identidade e o cartão do SUS.